Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o ano 1800 e eu acho que chegou a hora de a gente começar a dar uma acelerada nas coisas, né? A evolução está meio devagar, a gente está jogando no regular aí desde o início do jogo, estamos aprendendo aí devagarzinho, mas a realidade é que o nível normal do jogo, na verdade, é o nível fácil, né? Então, você tem que fazer muita coisa errada mesmo para você conseguir perder nesse nível. Então, o que eu vou tentar fazer? Vou tentar agilizar esse save aqui o mais rápido possível para a gente chegar até o final dele, para eu começar uma nova série no modo Expert. Aí sim, aí a gente vai jogar com calma, vai fazer as coisas com cuidado, tá? Então, vamos lá, vamos começar essa evolução de uma vez por todas. Atualmente, está faltando escola e sabão para eu evoluir para os artesães, tá? Então, vamos fazer aqui mais dois criadores de porco aqui, vamos fazer esse negócio funcionar. Tem população, qualquer coisa eu faço mais população, não tem problema. Vamos fazer mais dois criadores de porco aqui. E mais um aqui. E provavelmente, deixa eu pegar meu barquinho aqui, mandar ele para cá e eu vou pegar mais uma ilha. Ou duas, se marcar. Talvez eu pegue essa ilha aqui e essa ilha aqui também. Essa ilha, eu estou de olho nela nesses dois depósitos de carvão que tem aqui. Eu estou pensando em investir pesado no carvão nessa ilha aqui. E tentar fazer a venda, porque é perto dessa ilha aqui. E esse cara aqui, ele compra carvão infinitamente. Ele compra carvão. E itens, né? Também. E itens em geral. Mas ele compra carvão infinitamente. Ele está pagando atualmente 16 no carvão. Então, bom... Pode ser que seja um bom investimento aí. Deixa eu aumentar a quantidade de fazendeiros. Espera aí. Vou gastar toda a minha madeira de uma vez não, porque... E aí a gente vai aumentando a produção conforme for tendo necessidade. Agora eu tenho ferro, né? Já dá para construir a fábrica de sabão. Cadê? Workers. Sabão. Esse aqui é um minuto. Esse aqui é um minuto. Esse aqui é 30 segundos, né? Então, são duas fábricas. É um para um esses dois. E esse aqui é 30 segundos. É uma só. Então, esse aqui resolve os dois. Então, agora são mais duas dessa. E uma dessa. E ela dá conta de produzir o sabão aí para as duas aqui. Eu preciso aumentar o nível disso aqui. Esse aqui também eu já aumentei, né? E agora eu preciso da universidade para finalizar a evolução aqui para ter os artesães. Enfim. Beleza. Vamos fazer mais fazendeiros. Agora a evolução não para, né? Fazer mais fazendeiros. Gastar essa madeira que eu tenho aí sobressalente. Deixa eu ver se o barco chegou aqui. Vamos colocar nesse barco aqui o seguinte. Eu tenho um negócio para plantação de batata, né? O que você tem que fazer é descascar. Tá bom. Deixa eu ver. Eu vou levar madeira. Vou colocar infinita aqui. Eu quero levar ao máximo. Levar madeira. Eita, pomba. Também tudo não, né? Madeira. Vou levar tijolos. E vou levar ferro. Cadê? Barra de... Eu preciso de... Não, peraí. 10. Só para... Fundar lá a cidadezinha que eu quero fundar nova. Mandar para lá. Ok. Vamos começar esse processo de evolução aí. Deixa eu fazer um porto aqui. Tem muito... Muito trabalhador. Vou lançar um porto aqui. Começar a fazer barcos. Para a gente proteger nossas rotas de comércio. Para a gente tentar dar um jeito nesses piratas aí logo mais. Eles vão começar a atrapalhar a gente. Que é isso aqui. Carvão. Carvão. A ilha aqui está muito perto dos piratas, né? Calcário. O ferro. Duas de argila. Ah, tá bom. Vai começar a produção de sabão. Ótimo. Ótimo. Beleza. Ih, vamos acelerar o jogo, né? Tá muito devagar. Vamos lá. Vamos fazer esse dinheiro subir aí. Tá muito lento. Isso aqui é a universidade. Deixa eu... Copiar isso aqui até aqui. Aqui eu vou continuar evoluindo normal. Vou fazer aqui os artesões, mas... Eu não vou investir pesado nessa ilha aqui, não. Essa ilha aqui ela vai ficar para a produção mesmo. O que você tem aí no jornal. Pode publicar. É isso aí, que você falou. Vou colocar aqui. Isso aqui dá para pôr casa? Dá para pôr duas aqui. Tá bom. Não estava muito preocupado com o layout, mas não. Agora aí, o negócio é evolução rápida. Artesão, né? Preciso liberar para fazer esse... A fragata. Esse aqui seria ideal. Preciso de 750 artesão. Dá para fazer isso aqui. Dá para ir direto para esse navio aqui, na verdade. Estou com muito trabalhador disponível. Tem que tomar cuidado que eu... Eu tenho um bombeiro aqui. Aqui está certo. Meu lucro está bom. Acho melhor eu garantir aqui o posto policial. Ou a igreja aqui. Vou garantir um posto policial aqui. A população agora vai aumentando, hein? Vamos fazer mais trabalhadores. Ah, meu peixe. Acabou. Está acabando meu peixe. Mais um aqui. E mais um aqui. Agora é na loucura. O modo loucura está ligado agora. Certo. E você para evoluir, falta sabão que já já começa a chegar. Na verdade, já era para estar chegando, né? Por que está demorando tanto o sabão para produzir? Pela 30 segundos. O que demora é essa? É que eu dobro essa produção de sabão aqui, né? Ah, está descarregando o 4 ali agora. Eita. Esse depósito aqui não vai aguentar, não. Vou fazer mais um aqui. Vou dobrar essa produção de sabão. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Aí não dá, porque aí se eu construir 2 ali, não vai dar o espaço, né? Então vou colocar aqui, ó. Um aqui. E um aqui. Duas fazendinhas de porco. Fazer esse dinheiro explodir agora. Agora vai. E... Eita, errei feio. De cada lado. Um aqui. Mais dois desse. E mais um desse. Já vou subir o nível disso aqui. Aguentar esse tranco aqui. O que vai acontecer? Está sobrando muita roupa, porque... Eu estou com... Essa produção aqui aumentada, né? Toda a produção de roupa aqui está aumentada. Eu extrapolei a produção de roupa. O barquinho chegou lá. Esse daqui... E aí, que eu tenho coisa ainda aqui no barco. Não tem não, não tenho. Já está tudo no porto. Vou voltar lá agora. Mano, não reclama não. Reclama não, porque senão o bicho pega para o seu lado. Deixa eu ver... Vamos começar aqui a montar a cidade aqui. Mercadinho, como sempre. Estrada. Estrada. E aqui é uma estrada, uma para cima. Se não, não cabe casa. Vamos ligar isso aqui. Espera aí que assim não dá, né? Minha reta aqui. Vamos começar a fazer essa cidade prosperar. 4 por 4. 4 aqui. 4 aqui. 4 aqui. Gastei tudo a madeira. Beleza, não tem problema. Vou produzir a própria madeira aqui. Minha própria madeira. Essa estrada para cá. Na verdade, eu não queria puxar ela exatamente ali onde ela ficou. Eu queria puxar ela mais para cá sim. Oh, droga. Deixa eu ver a distância aqui. Pega isso aqui. Até aqui. Pega dois. Beleza, vou fazer duas madeireiras aqui. Um pouco mais para cá, para dentro. É galeria, né? Não madeireira. Aqui eu coloco as duas. Esse aqui chega no de trás. Chega, os dois vão ficar com 100%. Está ótimo. Preciso de tijolo aqui para o pai. Mais o quê? E 10 de madeira. É só esperar a madeira entrar e aumenta o nível desse aqui. Por enquanto, essa ilha aqui. Posso deixar ela meio de lado por enquanto. Se ela prosperar um pouco. Se ela tem a própria madeira. Abriu um pouquinho aqui. Vou colocar o boteco aqui só para... Nem tem madeira. Beleza, deixa eu produzir ali o recurso. Está de boa. O que está faltando? Ótimo. Aí, os artesãos já estão disponíveis já. Vamos começar a upar esses caras aqui. Vou upar o máximo que der. Gastar o ferro todo? Não. Gastar o ferro todo é besteira. Você chegou de 750 para produzir aquele barco lá, né? Então, vou gastar até ter 750, então. 680. Acabou o ferro. Tudo que eu sempre desejava era um lugar para viver e trabalhar. Está bom. Tem quest, né? Quando fala isso aí é porque tem quest. Ah, quest aqui, ó. O que você quer, mano? Foto da escola. Beleza. Só que ele deu um item bom. Onde é que está a escola mesmo? Está aqui. Eita, a molecada está que está. É isso? Não deu tempo de ver, mas deve estar lá no meu porto. Itens. Custo de manutenção, mais 5%. Atratividade, mais 5%. Preço de venda, 425. Como meu caixa está positivo. Manda isso aqui para cá. Beleza. E vai dar um rolê lá embaixo. Eu preciso iniciar minha produção de armamento. Eu quero começar a me armar para valer. Estou armazenando... Deixa eu ver se eu tenho ferro guardado aqui. Não. É barra de ferro. Eu tenho 49. Vamos lá. Tenho 595 trabalhadores. Vamos colocar aqui. Para produzir arma. Pode ser aqui mesmo. Está ótimo. Deixa eu virar a câmera aqui. Estava acostumado com a câmera assim. Não me perco. Estou armazenando por serpentes de tempos. Está faltando aqui para eles. Está faltando pão? Os artesãos estão comendo tudo pão, mano. Vamos dar uma aumentada então na produção de pão. Vai fazer o que? Vai aumentar primeiro. Falta tijolo. Acabou no meu tijolo, mano. Eu tenho tijolo aqui. Não tenho para pegar. Tudo de uma vez. Esse é o tipo de coisa que é praticamente impossível de você fazer no Exper. Está aí construindo assim de maneira desenfreada no Exper. É GG. É GG. Vou colocar... Uma armazenha aqui mesmo. Vou aumentar essa produção aí de... O tijolo está muito lento. Está tudo certo. Isso aqui é um depósito de... Terro. Eu vou usar ele para fazer a comida enlatada. Os artesãos. E aqui eu vou usar para produzir as janelas, né? Falar nesse. Deixa eu até já começar aqui. Eu acho que eu vou produzir para valer mesmo. Acho que eu vou... Trabalhar com duas logo. Trabalhar com duas. Essa é 30 segundos. Essa é 30 segundos. Essa é um minuto. Então vai ser dois minutos total. Então eu preciso só de uma madeireira para sustentar dois minutos de produção de janela. É isso mesmo. Vou ligar aqui. Será que eu vou ter material? Duas dessa. Então aqui a produção é... 30 minutos... 30 segundos. Então eu preciso de quatro dessas aqui. É, eu não vou ter o material agora. Nem para fazer uma por enquanto eu tenho o material. Um bombeiro aqui do lado, mano. Um bombeiro aqui do lado. Vocês estão malucos, velho? É, não faz eu gastar dinheiro não de novo aqui não. Pode parar com esse negócio. Ah, esse aqui explodiu mesmo, ó. Nem pegou fogo. Aí, já voltou ao normal a fábrica aqui. Aí. Putz, o bombeiro salvou aqui, esse bombeiro aqui, hein. Mas essa fábrica aqui realmente é... A fábrica já foi vazia. Não quis nem saber. Gastei todos os recursos de novo para fazer essa porcaria. E para fazer as janelas eu preciso de... Ferro. Agora tem que esperar, não tem jeito. Vamos voltar lá então para a nossa nova ilha. Ah, não que eu tenha esquecido que eu tenho outra ali em cima. Tá, mas aqui é essa aqui. Eu quero tentar fazer aquele esquema do carvão. Quero ver se dá certo fazer esse investimento. Mas é um investimento a longo prazo, né. Vou roubar isso aqui logo antes que eu esqueço. Quatro aqui. Quatro aqui. Quatro aqui. Eu acho que eu não preciso de muito, não. Eu preciso que eles produzam a própria... Não dá para plantar batata, né, aqui. É, aqui não planta batata. Nessa ilha aqui não tem como plantar batata. Calma aí, pô. Eu já vou fazer as ruas já, mano. Vou publicar. Beleza. Aí, aqui, deixa eu ver aonde que eu vou fazer. Fazer mais para lá. Eu vou fazer duas produções. Uma aqui, uma aqui. Esse aqui é um para um. Eu vou puxar esse daqui um pouquinho mais para lá. Eu já aproveito para fazer o carvão também. O dinheiro tá bom. Vamos ter a madeira, né. Eita, acabou a madeira. Esse povo vai trabalhar já. Sete de madeira. Catorze agora. Tá ótimo. Tem roupa, não tem o peixe. Tem peixe. Só para garantir o pôr 2. Ótimo. Necessidade de roupa e necessidade de peixe vai ser suprida. Eu já posso ter trabalhadores. E aí eu vou colocar os trabalhadores para trabalhar nas minas. Mas acho que para produzir... Para ter mina tá faltando alguma coisa ainda. Essas duas minas aqui, ó. O que o jogo deixar, eu... Eu preciso de... É, mão de obra especializada, só. Meu barco tá aqui, não tá? Atenção para o admiral. Ele compra. Dutinho feito. Time for a equipe. Queria comprar, né. Ah, compra. A batata, ele paga 25. Isso aqui, ele paga... 4 conto. Tudo em nome da sua majestade. Obrigado. Ó, o meu dinheiro tá aumentando. Eu comecei o episódio com 100 mil. Aê, boa. O que eu queria? 33 trabalhadores. 33 trabalhadores. Já tá com 28. Eu vou precisar... Pegar nessa mina aqui já já. E aqui eu vou produzir... Ixi, aqui eu preciso fazer 4, né. Eu preciso de muito... Eu já ia começar a armazenar isso aqui. E aqui eu vou ter que trabalhar com 4. Fora a produção de madeira, né. Será que dá pra pôr aqui, mano? Se dá pra pôr aqui, vai ser... Só alegria. 100%... Uh, que beleza, hein. Produz madeira aqui. Já entrega tudo aqui na construção de janela. Dá pra fazer uma já, né. Resões. Janela. Tem que seguir a ordem. Não adianta querer... Aí, dá pra pôr duas. Dá pra começar a produção de janela já. Como é que tá a necessidade aqui dos artesões? Não, artesão não. Dos trabalhadores. Falta pão. Tem que acelerar o pão. Como é que tá a queda do pão aqui? Vamos ver aqui. O pão tá caindo. Cadê? Rapaz, cadê o pão? Aqui. É, tá dizendo que tá estável. Estável não é o suficiente. Estável quer dizer que sobe e desce. Sobe e desce, né. Vamos fazer mais uma plantação. Mais uma fazenda aqui de pão. Letar isso aqui. As casas só vão até aqui mesmo, nessa área. Ou talvez eu puxe mais pra trás, né. Por que não? Ah, meu navio foi destruído. Ah, tá. Agora eu vou pegar mais recursos aqui. E falei que é pra expandir, mano. Barato é louco. Um, dois, três, quatro, cinco. Quinta pedras. E... Ó, eu já tenho janela, já. E ferro. Isso é de dez. Não queria gastar minhas barras de ferro agora, mas não vai ter jeito. Por que o tempo vai passando, eu vou... Trazer o bichão pra cá, ó. Já tomar essa ilha aqui também. E se marcar, eu pego essa aqui também. Se vacilar na minha... Conquisto tudo. Ah, vamos fazer uma exploração, então. Esse aqui tá em viagem agora, né. Não. Esperar mais um pouco. Deixa eu terminar a viagem. Terminar o que ele tá fazendo. População em cinco mil. Ok. Uma quest ali, mas não vou fazer, não. Deixa lá. Vai pra lá. Bom, o negócio é o pão. Enquanto eu não colocar mais pão aqui, não vai rolar. Então, ó. Que caramba. Pior que eu não tenho acesso rápido pro armazém por aqui, por trás, mano. Ele chega na... Por aqui, só chega se eu colocar a estrada de pedra. Aí vai alcançar. Estrada de pedra vai alcançar. O inho no meio. Mais duas fazendas de trigo. Certo? Não, não tá certo. Falta a rua aqui. E agora dá um upgrade nessa rua aqui pra... Alcançar lá no armazém. Os dois alcançam por aqui, né? Alcança e alcança. Fechou. Fechou. O que é difícil, hein? O cara não ajuda. 144. Tá aqui. O pão, mano. Hora de enrolar e me dar o pão aí. Bom, ótimo. Tem que dar essa produção aí. Bateira de sobra, hein? Dá um upgrade aqui. 400 e poucos fazendeiros. Tanto assim não. Preciso de mais mão de obra. Por causa dos barcos. Agora o pão vai subir. Eu vou transformar esses... É... Trabalhadores em artesões. Dá pra fazer mais uma fábrica de janela. Esse aqui sustenta quatro fábricas. Esse aqui. Quatro fábricas de boa. O que é que tá aqui? Aí, é isso que eu... Opa! Esqueci do bombeiro aqui. Que isso? Pode pôr aqui mesmo. Não tem problema. Vamos mudar o upgrade em quem der pra dar o upgrade aqui. É só esperar. Eu preciso cinco e quatro. Eu vou começar a pegar este carvão aqui. Até onde eles alcançam. Até aqui, né? Certo? Vou produzir mais carvão ainda. Aqui pega cem por cento. Cem por cento aqui. Cem por cento aqui. Cem por cento aqui. E cem por cento aqui. Vou até aumentar esse negócio aqui. Ah, faltou tijolo. Beleza. Vale a pena produzir tijolo nessa ilha? Que não. Precisa... Não tem pinga aqui, né? Essa... Essa... Aqui, nessa... Essa ilha aqui não vai ter pinga, não. A lei tá... Lei marcial tá instaurada. Pronto. Tá resolvido. Mas pode ter bar. Põe o boteco ali. Põe de bola. E agora aqui... Vou andar da seguinte maneira. Vou vender carvão... Nessa ilha aqui. Vou vender carvão. Já foi. Já levaram tudo o carvão embora. Quem tá levando meu carvão? Ah... Já veio pegar, né? Sacana. Explicar, né, mano? Minha produção de carvão lá vai ficar o bichão, hein? Aqui eu já vou fundar a próxima ilha. Agora sim, ele vai pra expedição. Deixa eu ver o que eu vou levar. Feche. Pra levar umas janelas, hein, mano. Pra tentar oferecer o vidro. E agora? Pra oferecer, né? Tá bom, hein? Tá bom. Vai embora, meu filho. Vai. Tome. Construir duas fragatas. Ah, mano. Agora você se lascou que eu não vou fazer isso aí pra você, não. Pra eu construir aqui o navio que eu quero fazer... Ah, já tenho 750. Eu não tenho arma o suficiente. Não tô conseguindo produzir arma o suficiente pra isso. Como é que tá a minha produção de arma aqui? Eu tô dependendo do que tem estocado, né? Não, não tô, não. Só talento mesmo. Fazer mais um, então. Será que tá sobrando barra de ferro? Aumentar essa produção de arma aí. Produção de vela tá boa. Aqui é mais um desse aqui pra produzir janela. Tô com 55 janelas já. Já vai precisar de muita janela. E é isso aí. E evoluímos bem esse episódio, né? Começamos com 100 mil de dinheiro. Terminamos com 124. Tamo com saldo positivo, tranquilo. 5.758 de população. E já iniciamos já a nossa rota de venda aqui de carvão. Acho que é incessante, né? Cadê o... Ele tá vindo pegar aqui toda hora? Ou ele passa de vez em quando só? É, depende da boa vontade dele, né? Será que ele tem algum item legal aqui pra gente comprar? Olha! O roxo? Primeira vez que eu vejo item roxo pra vender. Boa! 262 mil. Já já eu fico com esse dinheiro, tá? Já já eu tenho bem mais do que isso aí. Tem uns itens legais aqui ele, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Preço dos trades, 10%. Aí, trocou o item. Ele vai trocando, tá? É aleatório. Ele vai trocando conforme o tempo vai passando. Manutenção mais 5%. Manutenção mais 5%, range mais 15%, tá? Enquanto, deixa pra lá. Bom, é isso aí, né? Finalizar esse episódio por aqui. O boom já tá ocorrendo, né? Já estamos dominando aqui toda essa parte aqui. Provavelmente os primeiros que eu vou eliminar vão ser os piratas. Tá? Então, a gente se vê no próximo episódio. Eu vou deixar dar uma estabilizada legal nas ilhas. A gente se vê lá. Valeu e... Ó, o cara veio pegar aqui o carvão, ó. Ó lá. Carregou o carvão. Acho que ele já apaga na hora, né? Acho que ele já apaga na hora. Opa, saiu meu naviozinho novo aí. Dá pra fazer mais um? Fazer mais um. Eu vou conseguir destruir duas fragatas com uma fragata minha? Melhor não, né? Ok. De quantos? 750. É isso aqui que eu quero fazer, pô. Porque eu não sei nem porque que eu tava vacilando. Não sei porque que eu fiz. Cancela, cancela. Mas não. Ah, agora sim. Eu preciso de 30 canhões. Beleza. Agora é só de 30 em 30 canhões eu vou produzir. Devia ter uma maneira de pôr automático, né? Pra produzir isso aqui. Mas infelizmente não tem. Beleza? Então agora tá ok. A gente se vê no próximo episódio. Já vou tá com... Vários desse navio aqui. Valeu e... Vários não, né? Pelo menos uns três, eu acho. Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho